Fala Vascaíno, fala Vascaína, você que está chegando agora no canal, o nosso canal ele foi feito para poder defender os interesses do clube de regatas Vasco da Gama. Então não se espantem, eventualmente a gente vai dar notícias referentes ao Vasco da Gama, mas a prioridade aqui no canal é defender, é se expor em prol do clube de regatas Vasco da Gama. E nesse momento eu quero dar uma resposta para o dirigente do Cruzeiro, Sr. Zezé Perrella. Eu não ia nem gravar este vídeo, mas ontem ele voltou a fazer menção ao nome do Vasco da Gama. Sr. Zezé Perrella, sabe qual o problema do senhor? É o despeito. O seu despeito não vem agora de 2019, o seu despeito vem desde 1974, quando o Vasco da Gama venceu o seu primeiro título brasileiro em cima do Cruzeiro. O seu despeito vem porque em 1998 o Cruzeiro era o grande favorito para ganhar aquela Libertadores e tiramos vocês da Libertadores nas oitavas de final. O seu despeito, o seu rancor com relação a minha instituição, Vasco da Gama, é porque em 2000 vocês davam como certo a ida para a final da Copa João Avelange para disputar com o São Caetano e o Romário calou o Mineirão. O Vasco venceu por 3x1. Esse é o seu despeito. Portanto, quando você for falar de Vasco da Gama, lave a boca. Não tem condições do Cruzeiro ser posto na mesma prateleira do que o Vasco da Gama. Cruzeiro é uma equipe regional. O Vasco da Gama é intercontinental. O respeito que o Vasco tem é no âmbito nacional e fora do Brasil. Olha a dimensão, a proporção da torcida do Vasco da Gama. Prova disso. Essa campanha de associação em massa. Sabe quando, Zezé Perrella, que o Cruzeiro vai fazer isso na sua história? Nunca. Primeiro porque não tem torcida. Aí em Minas, vocês sempre serão o segundo. Primeiro lugar é o Galo Mineiro. Depois, vocês. Muito depois vocês. Com relação à administração, seu Zezé Perrella, você deve entender muito bem de administração. Como que um sindicalista que trabalhava no setor de carne, que depois vira político, tem um patrimônio como o senhor tem. Envolvido em escândalo de jatinhos, envolvido em escândalo de fazendas, então de administração, você entende muito, muito bem. Você é um grande exemplo de escândalo. Meu irmão, no avião da sua família foi até achado cocaína e você vem falar de Vasco da Gama. Você está de sacanagem. Você não tem dignidade nenhuma para falar de uma instituição centenária como o Vasco da Gama. O Vasco tem serviços prestados, não é só para o povo brasileiro, não, mas para o governo federal. Na Segunda Guerra Mundial, seu Zezé Perrella, quando vocês mudavam o nome de vocês de palestra para cruzeiro, O Vasco da Gama, por intermédio do seu presidente, Ciro Aranha, o Vasco doava um avião para a FAB. Então é muito diferente a história do Cruzeiro e do Vasco da Gama. Não tem nem como colocar numa balança. Então, muito respeito, vão cuidar das coisas de vocês aí, que estão muito bagunçadas. Deixe o Vasco da Gama e eu te falo, Zezé Perrella, foi um prazer afundar ainda mais o Cruzeiro. E tomara que caia, tomara que vá para a Segunda Divisão. E dou um recado aqui para todos vocês. Não interessa quem seja. Se falar do Vasco da Gama, eu repito aqui, vocês vão tomar porrada. Seja veículo de comunicação, seja órgão governamental, seja lá o raio que parta. Vocês têm que dar o tratamento devido ao Vasco da Gama. Porque o que o Vasco da Gama já fez pelo povo brasileiro e o que faz pelo Brasil todo dia, não se pode escrever num livro. Então vocês respeitem a minha instituição. Aí eu vejo um desqualificado desse fazendo menção, querendo desdenhar do Vasco da Gama. Seu Zezé Perrella, ah, meu irmão, porra, tu tá de brincadeira. Então foi dado o recado, tá dada a resposta. A gente defende o Vasco da Gama, não é chorando, feito criança na internet, não. A gente defende o Vasco da Gama colocando esses filha da puta no devido lugar deles. Porque isso aqui, ó, é Vasco. Isso aqui é Vasco. Falou mal do Vasco, vai levar porrada. Vasco neles, estamos juntos. E pros mimimi, não tem violência nenhuma. Tem a defesa dessa instituição que é gigantesca. Valeu, meus amigos. Valeu, gente. Obrigado.